Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online, estamos indo na sala com o Alan, com o Fábio, com o Sam e com o Nicholas, então bora lá! Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguns limbos, se não me engano são 3 localizações e um easter egg muito louco, bem legal mesmo, não sei se apareceu agora depois do 1.13, mas é um easter egg bem massa. Que a gente não tinha visto ainda, beleza? Então bora lá, a gente tá meio frenético aqui, já tava uma bagunça ali na frente de casa, que tava tenso velho, dava nem pra ficar de pé lá. Tava um bandido aqui no meu carro velho. Tava com polícia? Entrou um bandido árabe aqui mano. Vai pro frente, vai pra frente. O Sam já spawna com polícia mano, cê é louco. Que isso velho. Vai, corre, 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 corre. Caraca. Foi sem querer. Estamos escavando. Não pergunte, vai corre. Que isso? Ai cara. Nossa, passei, passei. Tu foi direto na polícia, que isso? Esse easter egg vai ser até bom, porque o Sam, ele fala um pouco de francês, né? Ele vai poder explicar pra vocês um pouco melhor. Mas é o seguinte galera, o primeiro easter egg que tem aqui, ó, deixa eu ver se é por aqui. É por aqui né Nicolas? Sim, é por aqui, tem que achar que a gente aqui é exatamente o local dele. Peraí, peraí, peraí que eu tô procurando aqui, peraí. É por aqui ó. É por aqui ó. É por aqui ó. É por aqui ó. Na frente desse olho, cara. Bota logo, vai. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Bom galera, deixa eu pegar aqui o meu riff pra mostrar pra vocês aqui ó. O easter egg é esse logo aqui ó. Olha o Arumbado, espera a gente. É cara, espera eles. É mano, espera os bandidos aí. Percei sem querer o R2 aqui, nossa. É sem querer né? Sem querer né? Nossa, impressionante. Aí ó, aí ó, aí ó, aí ó. Fui dar um tiro em você, agora veio polícia aqui. Nossa, quem mandou dar um tiro, quem mandou dar um tiro. Ó o cara voando ali, velho. Ó o outro com o caminhão aqui, que foda. Muito bom, exiliência. O que que é isso, cara? Cara, vocês fumaram o chimarão hoje né? Só pode. Tem um outro voando ali. Ó Mike, para com isso, cara. Ah, droga, a gente tem uma missão aqui, cara. É mano, af. Ficou doido. Aproveita pra entrar na ladinha. Eu saí. Cadê? Você fica aqui, cara. Pô, você fica aqui, cara. Entrando na missão pra sair a polícia, né, velho? Mas não, ah, nossa, mas eu tenho que pagar 500 dólares. O que você tá fazendo aí, mano? Eu tenho, mano. Tem de boa aqui, mano. Aqui ó, aqui ó. Aqui o easter egg, ó. Aqui ó. Não, tem que esperar mostrar aí, ó. Tem que esperar sair a polícia, né? Nossa senhora. Tem que ir lá no mostrando, cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. De fora só morreu, meu Deus do céu. Caramba, quase morri. Meu amor de Deus, cara. Tá, tô aqui, eu sei sincero. Tentem despistar a polícia aí pra gente mostrar o easter egg aí, senão... Olha, não é? Vai dar uma hora de vídeo aqui. Olha o Mike, olha o Mike aí. Eu, eu... Eu tô sem polícia. Transbordador de bombas. É, mano. Eu tô sem polícia, mano. Eu tô só louçando. Também tô sem. Sobe todo mundo no caminhão aí, ó. O Sam tá loucão, velho. Hã? O Sam tá loucão, velho. Acho que ele fumou um chibarão, velho. Ih, cadê o Sam? Eu tô... Onde que ele entrou? Eu tô no... Ele entrou na caçamba, velho. Eu tô no lugar das bombas. Nossa, velho. Beleza, Nicolas. Bora lá, mano. Como assim, velho? Como é que ele entrou na traseira ali, velho? Sei lá, velho. Não tô enxergando ele, não. Ele tá dentro aí, fazendo bombas. Vai, vai. Ele tá construindo as bombas lá, velho. Opa. Vamos dar uma volta. Aff, Mike. Para aí que dá a volta, mano. Você vai atropelar, vai pegar a polícia. Dá a volta onde? Fica aí. Parado. Fica parado, cara. Bora de meia, brasileiro. Aqui, ó. Só não pode bater na árvore você, né? Sim. Aqui, ó. Uou, tem uma mulher aí do lado, aí. Tem. Nossa, agora calmou, hein? Calmou. Respira. Ok, mano. Tá pra cá. Não, é pra cá. Isso. Ah, aqui é o cavião. É aqui, a tua esquerda. Chegou os atrasadinhos. Atrasadinhos. A gente tava aqui primeiro, hein? Olha aqui onde eu tô, cara. Melhor descer esse caminhão, hein? Vem cá atrás, vem cá atrás. Ah, sai fora, mano. Aff, o outro já começou a dar a porta, mano. Não, 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 hein? Eu começo a tretar, velho. Aff, cara, eu tô com medo. Vem, 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 vem. Eu tô com medo de pegar até meu riff aqui. Sai fora do meu caminhão, velho. Vê, sai fora. Mostra logo, cara. Mostra aí o easter egg logo, velho. É muito bonito. Bom, galera, o easter egg é esse daqui, ó. Esse símbolo aqui escrito derrière aí, ó. Olha só. E tava vendo aqui no Google Tradutor aqui, derrière em francês significa atrás ou alguma coisa nesse sentido. Derrière, le derrière, oui, le derrière. Seguindo de o quê? Derrière. Seguindo de ficar atrás. A traseira, traseira. Traseira, né? Então tá aqui, galera. Ó, você pode ver aqui o símbolo aqui de cima. Ele lembra bastante uma bunda, né? Então tá aí, ó. Um easter egg aí. A gente já mostrou pra Pepeca, Piru. Tá aí, ó. Um easter egg que, certeza, você pode fazer referência a isso. Porque, ó, já tem o nome ali que é tipo traseira, né? E você olha aqui pra cima, ainda parece uma bunda, né? Então tá aí. Esse easter egg aqui é bem legal. Eu nunca tinha visto. Não sei se chegou agora depois da 1.13. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá. Porque esse aqui realmente é muito massa. Olha só. É bem aqui, ó. Onde tem aquela, sei lá, uma pracinha, um negócio de lojas aqui. Tipo uma corrente aqui, beleza? Então é o seguinte, galera. Agora nós vamos mostrar pra vocês três limbos. Vixe, mano. Sai daqui, véi. Mas três limbos aqui. Um é bem louco. Eu sei onde é que é já. Outros dois eu não lembro onde é que é. E vamos lá, Nicolas. Olha lá o easter egg lá, ó. Tá brilhando, mano. Você vai ficar com o dorso, cara. Tá brilhando o easter egg lá, mano. Bora aí. Eu já entrei. Entra aí, mano. Ah, ele vai entrar na frente, cara. Não quero entrar na frente. Vamos fazer a entrega. No traseira, no traseira. Vai, vai, mano. No derrière, no derrière. Derrière. Derrière, moi. Tá chovendo, mano. Você não vai cair não aí, mano? Não, tô de boa, véi. É só você não bater. Beleza. Skatista, cara. Tá louco? É, mano. Olha aqui a minha posição. Você é muito skatista, né? Minha cara de bravo, né? Cara de viado, isso sim, véi. É isso, sim, ó. Ó. Nossa, véi. Olha, vai, rampa com tudo, véi. Vamos pegar o helicóptero, cara, e eles que vêm depois seguir a gente. Rampa aí, Mike. Vá lá. Vai pegar esse daqui? Vamos. Esse que eu tô aí. Deixa eu marcar aqui. Boa. Ó, lá, marca lá onde tem helicóptero pra nós lá. Tá. Tá marcado já. Tá marcado já. Não, pra nós? Pra mim não. Ô, Nicolas, esse daqui é aquele que o cara pulou de um prédio pro outro? Como é que... É, mas dá pra gente pousar direto no prédio que é dele. Ah, então. Aham. Melhor. Aham. Marca aí, mano? Já marquei. Vai reto. Aqui não tem nada marcado. Vai reto. Vai reto, vai reto. Segue minhas instruções aí, mano. Ah, então beleza. Galera, é o seguinte. Se vocês quiserem ver aí a zona que os caras tão fazendo, eu não tô entendendo porra nenhuma. Direto, direto, direto. É só você ver aqui na descrição desse vídeo, tem o canal deles, você entra lá, vê o que tá acontecendo, porque aqui pra mim, tudo de bom, e os caras ali tão numa zona que eu vou... Vou te falar, velho, tá frenético o negócio. Bora lá. Nossa, velho. Baixou o espírito inside, cara. Hashtag zilins de virando truxa. Nossa, tá louco. Que isso? O que que tava fazendo com o... Mais gotinho, mano, mais gotinho, mano. O Alan tava encolhendo o joelho, velho. Tava meio bitoso ali, velho. É, mas isso é normal, cara. É sempre isso. Oi, esse helicóptero é preciso. Marca pra nós agora, marca pra nós. O helicóptero bonito, hein, velho. É aqui, né? Tá pra mim. Senhoras e senhores, bem-vindos no voo. Trinta e quatro, cinco e cinco com o comandante siri-san. Estamos um... Indo pra onde, cara? Fala em árabe, hein, mano. Acho que é que desiça, hein. Não, fora em outro. Fala em árabe. Fala em árabe. Assalamualaikum, senhoras e senhores. Vamos fazer... Onde você tá, Nicolas? Sabe aí de novo, sabe aí. Errei o caminho, errei o caminho. Cadê o caminho? Errou? Errei o caminho. O comandante Hamilton errou o canto. Putz, coisa que eu pulei, velho. Quase que tu pulou, mas não pulou. Cara, era por aqui, era por aqui. Deixa eu ver se eu lembro também, pera aí. É aqui, é aqui, é aqui. É onde? É, tem um prédio maior e o prédio da frente menor. Ah, dessa essa... Aí, mano, o prédio da frente ali, mano. Com certeza. Pera aí, deixa eu abrir a coisa aqui. Pera aí, deixa eu abrir. Caraca, aquele helicóptero bonito. Esse não chego aqui. Esse não chego aqui ainda, né? Nós tamo aí já, velho. Tamo aqui, cadê vocês? Nossa, mas tamo aí já, velho. Nós vamos de helicóptero ou você vai pular lá? Vamos, ok, vamos de helicóptero. Só deixa eu ver certo onde é que é. É na frente aí, ó. Ó, o senhor vai pousar aí, ó. Não vou pousar nada, só que... Pousa aí no lado deles. Cadê os caras? Você é muito pousador de helicóptero, cara? Ó. Vai bater a asa, hein, velho. Não, não vai não. Vai cruzar a espada aí, mano. Nicolas, levanta, mano. Não levanta, mano. Não, de boa. Aí, ó. Ah, os caras são... Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Aqui, ó. É esse prédio da frente aqui, ô, Nicolas. Em direção a esse gotinho. Não é esse, cara. Não é esse. Não é esse, mano. É da esquerda, mano. Agora é da direita, agora. O warehouse, é aquele ali? Não, Nicolas. Tá vendo esse marrom aí, ó? Que é onde os caras tão em cima? Era da frente ali, de barra. Menor, é aquele ali, ó. Tá, tô vendo, tô vendo. Aê, aê, é aqui. Esse menor aqui. Não. Aqui, ó. É esse daqui, esse daqui, é. É esse daqui? É. Certeza? Soluto. Então tá. Só que eu não sei como é que faz pra entrar no limbo. Eu não assisti todo o vídeo. Era só cair aqui, não é? Ah, velho, eu pulei. Nossa, eu pulei. O que foi, cara? Ela tá pulando sozinho, medinho, cara. Olha, ó. Olha, mano. Tô zinho de boa, hein, cara. É, o helicóptero ou Nicolas? É, o cara matou. Espera aí. Cara, eu te matou. Eu te matei? Ah, porra. Ó, sem querer. De verdade, isso aqui, cara. Sei, eu sei. Ah, aqui, ó. Vi onde é que tem agora. É, mano. Mas é aqui, velho. Aonde? Não. É nesse prédio aqui sim, mano. É, é isso sim, velho. Ó, f... Quem tá com o helicóptero aí, cara? Viu? Te busco. É nesse mesmo. É, mano. É nesse mesmo. Tá doitão ali, velho. Deixa eu subir aqui, então, peraí. Tem que ir bem no canto ali que tem de... Tem que ir bem no canto? Aham. Bem na ponta do prédio que tem. Deixa eu ver se tem mesmo, velho. Ah, eu achei mesmo, hein, velho. É, dá umas... Eu vim aqui, dá umas dichadas aqui, velho. Ô, Sam, deixa eu pilotar aí. Sobe, cara. Vem com o piloto aí, vem com o piloto. Ih! Aham! Vem com o piloto aí, sim. Hummm... O que é pra você, mãe? Aqui, ó. Quer tentar, vende aqui. Que bitolão. Passageiro aqui. O que é pra você, ó? Ó, aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Ó, pra você aqui, ó. Eu tô olhando uns coxinhos aqui, mano. O que é pra você, ó? Ó, ó, ó. Nossa. Onde quer, Nicolas? Nossa, olha isso. Alô, mano. Cê tá loucão, hein? Cê também, ó. Cê tá drogadão, né, credo? Difícil. É difícil. Ah, ele pôs caí logo aí, ó. Ah, achei, achei. É aqui nesse canto, é? É aí, é aí mesmo? É ali no carro. Nossa. O Alan caiu, eu vi. Caiu igual o bosta ali, velho. Ele pôs caí, ó. Aí, cai também. Eita, porra. Agora caiu. Caiu também. Nossa. Nossa. Como é que caiu em cima dele, velho? Mas, peraí. Eu caí dentro de um prédio agora. Mas é isso aí. Tem que ir dentro do prédio. Que massa, velho. Será que tem como uma tira pra fora aqui, será? Sim, tem como sim. Deixa eu ver. Olha. Nossa, cara. Dá pra fazer a zona massa aqui, hein? Só que não tem muita rua aqui, né? Coisa é, não tem quem matar aqui. Isso que é o problema. Ó, um trem. Chama-a, ele copa. Tá vindo. Tá, mano. Vamos descarrilhar o trem. É. Puta. Ó, aqui não dá, não. Aqui tem vidro. Ah, não. É só pra baixo. Não, aqui pra mim dá pra acertar quase tudo. Cara, essa escada aqui, velho. Pois é, não dá pra subir. É que tá pelo outro lado, né? Era naquele perto de lá. Sim. Só que é no canto esquerdo dele. O canto virado pro esgotinho, canto esquerdo. É, o canto esquerdo virado pro esgotinho, isso mesmo. Olha o helicóptero ali. Deixa eu ver se tem como sair agora. Eita porra, agora não sai nem a pau. Tem um limbo aí pra te cair. Tem um limbo aqui. Tem um limbo aí? Tem. Fui. Ah, dá pra te ver. Nossa, eu vi o Mike caindo, cara. Uou, fui. Vamos lá. Jerônimo! Abriu até o paraquedas aqui. Ah, eu também. Tô bem devagar. Eu vou seguindo uma arrombada aqui com fumaça azul. Ai, caí na água. Caí na água, velho. Nossa, eu também. Ah, era esgotinho, mano. Culei-san. Nossa, cara, eu quero morrer no esgotinho. Nossa, não tinha no esgotinho. Onde que ia, cara? Me explica aí. Pera aí, eu também queria saber. Os caras abandonaram. Não, vocês estão aí em cima do prédio? Tamo. Vira pro direção do esgotinho lá do esquerdo, mano. Isso, olha pro esgotinho, canto esquerdo. Sim, tamo aqui. Caíram, Mike? Curtindo esse esgotinho aí, mano. Aqui, ó, Sam. Nossa, mano. Tá uma delícia. Vem nesse canto aí, ó. Pera aí, mano. Entra aí. Dá pra me pegar uma pereba aí, mano. Os caras falaram aqui que tem como cair de cara no esgotinho. Como é que faz cair de cara no esgotinho? Não dá, cara. Só no offline. É assim, ó. Pra tirar do bolo. É assim, ó. Deixa eu ver. Vem cá, lá. Vamos cair no cara aqui. Aí, ó. Só não mata, velho. Pera aí. Não, eu vou morrer já, mas não só como. Dá uma na minha aqui, mano. Pra eu cair de cara, o negócio. Vespo. Vespo. Nossa, cara. Vamos ter o problema, velho. Quase caiu. Cego. Tinha que cair no lugar alto, né? Chequei aqui, cara. Chequei. Nossa, velho. Olha lá, velho. Que porra é essa? Tô jogando os bichos aqui no esgotinho, velho. Pra rolar, dá, ó. Ó. Ó, que delícia. Aí, ó. Como é que rola aí, mano? Só mirar e apertar quadrado pros lados. Só mirar? A gente fica mirando e vai apertar quadrado. Vamos colar aquela ponte lá em cima. Ó, que delícia, rapá. Ó, mano. Vamos pular de lá de cima. Bom, então bora mostrar mais um limbo aí. Que eu não sei onde é que é. Vamos lá mostrar a prefeitura, então, cara? Aqui da prefeitura é animal, hein, velho. Vamos lá. Eu ia fazer uma piada. A gente ia fazer mais um limbo, mas devido a... A polícia aí, a loucura toda aí. É, acho. Pera, vamos começar mais um. Mas aí amanhã a gente mostra pra vocês outros aí. Tá de boa, tranquilo. É, não sei, como eu disse pra vocês, se aquele easter egg lá apareceu depois do 1.13. Já tinha. Já tinha, né? Ah, então beleza. Deixa eu chamar o meu carro aqui, peraí. Agora, esse glitch aí que a gente mostrou agora é 1.13. É, isso aí eu sei. Cadê eu não, mano? Peraí, meu carro tá vindo. Que estrelas. Solicitei eu, ele. Que boa, 1 estrelas. Tô aqui, ó. Ah, meu carro tá no escoto. Que delícia, mano. Eu vou lá também. Deixa lá, mano. Tá no lugar bom, né? Não, PK, pai. Olha só. Tá no lugar bom. Que estado. Nossa, cara, peraí que eu vi um desenho ali que eu nunca tinha visto. O quê? Sempre tinha aquela caveira com chapéu ali. Não sei. É o Mike depois da morte. Tipo... Meu... Nooo... Mas é sério. Olha lá, Nicolas. Bem na entrada da porta ali, ó. Tem uma caveira. Peraí, deixa eu só marcar aqui. Pronto. Isso aí não tinha não, cara. Bem na entrada da porta? Ah! Ó o maluco dando sinal de luz aí, velho. Ei, porzinho, eu trouxe esse 4 aqui ou não? Tinha isso aí, ó? Nossa. Certo, tinha, eu nunca vi. Mas o que que é isso, será? O que que é isso? Deve ser algum easter egg. Agora, o que que é? Eu sou assim... Kruger, tá? Mentira. Eu só sei que a gente... Sempre... Ô, mano, espera aí, cara. Tô aqui embaixo, tô esperando você, ô, mbago. É? Mas a mão entrou no carro. Hã? A mão entrou no carro. Cara, nem repara, mas a mão entrou no carro. É, mano. Ach, ach, ach. Nossa. Meu Deus, tava lá em limbo já. Então, beleza, galera. Vamos lá mostrar pra vocês, então, o limbo que tem na prefeitura. Mano, esse sim é animal mesmo, como disse pra vocês. E vamos lá. Nossa, tá dirigindo, nossa. Tão bem, olha o atalho que eu tenho que pegar aqui. Nossa, esse Mike é lá que é boda. Puto, foi só falar, mano. Caramba, não fala, mano. Nossa, não fala, cara. Aonde que é a marca lá, lá? Não sei onde que é, não. Ele não sabe, cara. Tem que seguir o outro aí, ó. Você não sabe seguir os outros, não, mano. Vai seguir, mas eu nem tô vendo ele no mapa, velho. Tem tanta coisa aqui no meu mapa. Tem uma caixinha verde, tem um símbolo de interrogação. Peraí. É, tem também. Viu? Deixa eu marcar, mano. Vamos treinar um pouquinho a direção, hein, Mike. Você tá muito nobizão, mano. Marcar o errado? Ok. Mano, não é aqui, não? Não. Marquei outra delegacia da prefeitura. Ah, sim. Bora lá. Aí, achei. Deixa eu marcar. Boa. Ih. Ah, o que aconteceu? O que você fez, arrombado? Eu não fiz nada. Eu também, cara. Tô com uma estrela. Ah, é. Que veio com o roubado, né, velho? Os caras viram, hein, que... Tem uns trombadinhos no carro aí. Ah, isso é um... Bandidão, velho. Se bem que, ó, a gente conseguir entrar no limbo da prefeitura ali com polícia mesmo, a gente mata eles, porque dá pra tirar de lá. Maravilha. Tamo chegando, tá perto, tá perto. Nossa, o que que é isso? A prefeitura é ali, ó. O prédio. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Vamos lá, velho. Vamos lá pedir melhores condições de vida. E indicar nossos direitos. Vamos pra testar aqui, ó. Tá, aqui é a delegacia. Trouxe o narizinho de palhaço, hein? Agora, como é que faz pra subir lá? Eu não lembro, cara. Peraí, tinha que correr aqui nesse canto, né? Aqui ó, pra dentro daí, né? Sai de mim, mano. Aqui ó, entrei, entrei, entrei. Como é que é? Pera aqui, você ficou, mano. Mais pra cá aí, ó. Isso aí, vem pra cá. Não! Nossa. Aí, tem que ficar se esfregando na parede, viu, galera? Fé da mãe, fé da mãe! Aí, entrou. Ai, que ligo, não. Nossa, quase que ligo. Aí, entrou. Agora mete bala na polícia, cara. Cuidado só pra não matar a gente. Peraí. Não, o RPG já não passa, cara. Toma aí, campeão. Como que é o esquema aí, véi? É só até na parede. Ah, merda. Aí, também tiro, mano. Eita, pega. Eu, 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 eu. Errei eu. Ah, tá. Ô, cara. Tem uma caixinha no mapa, caída. É uma caixinha. Negócio verde, né? Daquele evento lá que... Pra quem não sabe, o evento é do dia 16 ou dia 18 até hoje, né? É, amanhã, no caso. É, hoje. É, que vai dar mais XP e também tem umas caixinhas aí que vão dar mais coisas. Inclusive, muito dinheiro, Flamengo, pra mim. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Peraí, deixa eu entrar aí. Esfrega na parede, esfrega na parede. O outro foi lá errado. Vem aqui, ó. Deixa eu esfregar na parede, mano. É, esfrega aí, ó. Deixa eu matar aqui pra... Nossa, tá mais que isso aí. Ah, cara, vou ver a caixinha verde, cara. É, mano. Eu também vou ver a caixinha verde. Vamo lá. Vamo lá. Um policial aqui, ó. Ah, arrum... Ah, pegar pro carro, cara. Ih, policial arrombado. Nossa. Eu fui sair de boas aqui. Sai de mim, policial. Não sei de nada. Morreu. Vamos sair daqui, cara. Se mata. Cometa suicídio. O policial entrou aqui no limbo, cara, ó. Até agora eu não sei onde que entra. O policial entrou no limbo, galera. Eita. Cadê você, Alan? Eu vou ensinar você. É, mano. Vai lá. Tá. O policial atrás de você, Alan. Mas eu tô de boa, velho. Eles não querem... Eles querem bandido, não querem eu. Por que você tá com uma faca na mão, velho? É, só pra proteção, né. É aqui, Alan, ó. Cadê você, mano? Vou aqui atrás de você. Opa. Vamo lá. Não encosta nesse arrombado, não, que os caras não... Olha lá, ó. Ele tá olhando pro limbo, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nossa, a posição do... Boa tarde, que ovo. Peraí, 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 velho. O cara. Isso aí deve ser easter egg de Anderson Silva, por quê, velho? Parece pra caraca, velho. Não vai virar pra ele, hein, velho? Não, eu vou com o Instagram. Nossa. É o Anderson Silva depois da surra, né, por quê, meu? Aqui, ó, Alan. Alan. Oi. Cadê você? Tô aqui. Tá na tua frente, cara. Vem aqui, então. Oh, Mike, tirando o homem, velho. É aqui, ó. Fica se esfregando aí, ó. Aí. Ah. Nossa, o outro sumiu, velho. Oh, Mike, velho. Nossa. Entra aí, mano. Ah, entrei. Nossa. Não entrou nada, velho. É aqui, cara. Ó, cuidado que a polícia entra aí, hein, cara. Acabamos de matar dentro. Tem até dinheiro aqui dentro, velho. Como assim? É, eu morri, cara. Eu morri. Eu vou lá buscar aquela caixa. Vou lá buscar a caixa. Peraí. Eu vou me matar aqui e você me busca pra gente ir junto lá. Também quero ir. Beleza. Tá. Como é que eu saio daqui, velho? Ué, você não queria se matar? Eu matei ele, velho. Não, mas ele falou que ia sair, cara. Ele não falou que ele ia morrer. Ele falou, vou me matar aqui. Ele falou que ia sair. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui me pegar. Tô aqui, ó. Acabou de matar aqui. Como é que eu saio daqui também, velho? Peraí, ó. Já era, mano. Nossa. Ô, velho. Pelo que eu sei ali, a caixa é protegida por... Cadê caixa? Cadê caixa? Toma, tá marcado. Tá no parque. Tá lá no parque. Então, eu sei que lá tem gangue pra caramba protegendo ela, não tem? Não tem problema. Mas já falou ali que os traficantes pegaram a caixa, não sei o que. Será? Já era a caixa, mano. É, mano. É, apareceu mesmo isso daí, eu vi isso aí. Pior, no... Nossa, peguei um... Você tá muito triste, cara. Já era a caixa. Quer caramba, peguei um carrão aqui, velho. Quero. Cadê a percepção? Sai da frita. Nossa. Cadê, cadê? Tem o carro verde aí, rodando. Deve ser ele com uma caixinha, cara. Entrei, mano. É, mano. É, mano. Tem o carro verde. Tem o carro verde, galera. É o carro pro sim, meu. Sim, meu. Carro de alta prioridade. Ah, larga a mão, então. É. Não é a caixinha? Ô, Nicolas, vem cá. Pera aí. Isso aqui não é easter egg do GTA 3, cara? Qual é? O quê? Isso aqui não é easter egg do GTA 3 aqui no chão? Ah, é aquela ganguezinha, né? Uma gangue do GTA 3, não era? Triad, 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 triad. Então. Triad. Isso. Isso aqui, galera, ó. GTA 3. Bom, galera, então é isso aí, ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like favorito aí pra apoiar a série, apoiar o canal. E fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Sam. Forza do junho, galera. Por favor. Fala um tchau aí, Nicolas. Tchau. Bom, galera, então é isso aí. Eita porra. Nossa, cara, peraí, 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 peraí. Olha só, cara. Olha isso aqui. Ah, fio, ainda é erro, cara. Pelo menos deixou dinheirinho aqui, ó. E, galera, é o seguinte. Se você quiser ver a visão dos participantes aqui, vão estar na descrição desse vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e fui!